E a Polícia Rodoviária de Arassatuba realizou hoje a primeira ação da operação volta às aulas neste segundo semestre. O objetivo da operação é o de garantir a segurança no transporte escolar, fiscalizando principalmente as condições de conservação dos veículos, equipamentos obrigatórios, o excesso de passageiros, habilitação dos condutores e também o curso de transporte de passageiros exigido para a motorista desse tipo de veículo. Pelo menos 10 veículos foram vistoriados e 3 deles, autuados na operação volta às aulas, realizada hoje de manhã pela Polícia Rodoviária em Arassatuba. Na ação, foram parados vans, micro-ônibus e ônibus.